Tudo é tão triste E certo estou Que Deus é real Pois Ele está dentro de mim Meu Deus é real Real para mim Meu Deus é real Seu sangue foi Que me lavou Que me lavou O Seu amor O Seu amor É divinal É divinal Meu Deus é real Pois Ele está Dentro de mim É divinal É divinal Vai entregar O Teu coração Atende lá O Seu chamar O Seu chamar Faz o real Sentir em Ti O Seu poder Meu Deus é real Meu Deus é real Real para mim Real para mim Meu Deus é real Seu sangue foi Que me lavou Que me lavou O Seu amor O Seu amor É divinal É divinal É divinal Meu Deus é real Pois Ele está Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus é real Meu Deus é real Pois Ele está Dentro de mim Dentro de mim Sempre a cantar Peregrinos marcham No caminho Os rumo ao céu Vão cantando Seus louvores Ao Senhor Por sua salvação Logo encontrarão Seu eterno lar Onde só existe amor Nesse lar feliz Tudo é sem igual Cristo é o Senhor E o Rei Sempre a cantar Peregrinos marcham No caminho Os rumo ao céu Vão cantando Seus louvores Ao Senhor Por sua salvação Cantos de louvor Cantos de louvor Se ouvirão Dos salvos A Jesus O Seu Senhor Pela salvação Que a todos Concedeu Por seu eterno amor Sempre ao lado Seu paz Desfrutarão Tudo Perfeição Será Mas não Apesar Nem Tristeza E dor Cristo Reinará Pra sempre Queres Tu também Aceitará Cristo Ele quer Transformar Deus Ele te dará Sua paz E certamente Ao seu lar Te levará E muito feliz Então serás Muito feliz Serás Serás Muito feliz Serás Aqui Sofremos Muita dor Viajamos Por um mundo mau Aquela terra de esplendor Onde reinam paz e amor Onde reinam paz e amor Ali queremos ir morar Onde reinam paz e amor Neste mundo tão tristoso e ordenador E enquanto em corpo vil mortal A fé nos mostra o celestial Onde reinam paz e amor Onde reinam paz e amor Mas não me canso de esperar Glória, glória, aleluia Na sua palavra confiar Oh, glória, aleluia Meu guia, acerto a pátria além Onde reinam paz e o bem Onde reinam paz e amor 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 Pois Cristo logo vem para ajudar A outros partilhar o amor do Salvador Vem autoerguer a luz para brilhar Quando glória e glória soar Cristo Jesus virá A hora não sabeis Mais perto está Ressurgirão, vireis E juntos com Jesus Irão ao céu subir A hora de luz A hora de luz De sua vida são todos sinais que irá E aos pecadores Vem para julgar Dores e lágrimas Breve irão passar Quando Jesus Enfim Retornar Sim, retornar Quando clare Se soar Cristo Jesus E aos pecadores Virá A hora não sabeis Mais perto está Ele mais perto está Ressurgirão, vireis E juntos com Jesus Irão ao céu Irão ao céu Irão ao céu Subir A hora de luz E aos pecadores Quando clare Quando clare Se soar Cristo Jesus Cristo Jesus Virá A hora não sabeis Mais perto está Ele mais perto está Ressurgirão, vireis E juntos com Jesus E juntos com Jesus Irão ao céu Irão ao céu Subir A hora de luz A hora de luz A hora de luz Cristo vem vindo 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 Cristo vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Uma bela cidade Jesus preparou No luz em ti em Amém. 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 Jesus conquista, conquista já. Oh, rei. Forei com glória, grandeza e força sem igual. Jesus conquista, conquista já. Oh, rei. A rei domina sobre terra e céus, o grande rei do rei. A rei domina sobre terra e céus. 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 Vai ao reforço do meu ser Para as águas tranquilas, Senhor Meu Senhor, conduzir, vem-me a amar com amor Eu me sinto tão cansado prestes a desfalecer Os meus pés, vem guiar-me, Senhor Meu Senhor Pelas verdes caminas, Senhor Vem guiar os meus passos com amor Que minha alma sinta o gozo e a paz que nos dá Vem guiar os meus passos, Senhor Vem guiar os meus passos, Senhor O meu alto desejo transpor Vem Tua graça apagar todo o mal que existe em mim Pela vida, conduz-me, Senhor Meu Senhor Tu nos dás teu perdão e poder E o meu ser tu transbordas de amor Todas minhas petições satisfazas dão disser Na vida me guias, Senhor 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 Quando aqui as lutas se findarem E nas nuvens Cristo vier Junto ao trono de Jesus iremos Para a grande coroação Eu quero estar na coroação do rei Eu quero estar na coroação do rei Ver o coro angelical então cantar Eu quero estar na coroação do rei Eu quero estar na coroação do rei Ver o coro angelical então cantar Eu quero estar na coroação do rei Eu quero estar na coroação do rei Eu quero estar na coroação do rei Quem firmou a sua fé em Cristo Anunciando que morreu Eu quero estar na coroação do rei 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 Eu quero estar na corolação do rei. Este mundo muito em breve vai vindar, vai vindar. Deixa Cristo em teu coração entrar, deixa entrar. Ele te chama sem cessar, porque ousas recusar. Cristo chama pecador, vem a mim, vem a mim. Vem a mim, vem a mim, ó pecador. Minha morte na cruz, eu sofri por ti. Porque tu ousas recusar, eu te chamo sem cessar. Está ainda a te chamar, pecador, pecador. Venha a mim, vem a mim, ó pecador. Minha morte na cruz, eu sofri por ti. Porque tu ousas recusar, eu te chamo sem cessar. Está ainda a te chamar, vem a mim, vem a mim. Ó, vem a mim, vem a mim, vem a mim. É a te chamar, vem a mim. Amém. Amém.